MÚSICA MÚSICA Por uma boa tô ficando esperto Já não sei como se isso não é certo Perfeita é começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não chora mais E na água que passei é conteúdo pra comemorar Pois quem não sobece assim não tira as mães pra gravar Tanta onda boa, não tinha vida se já se dá boa Mas o sorriso já me amelorou E cantando assim parece que deu boa Vamos fazer se mais bonito soar Eu agradeço poder cantar Ai, 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 ai Tô numa boa, tu ando de novo Aqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se o filho é certo Esse esperto vai começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É um motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razão, espera pra trás Ah, 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 ah Mas eu também não tô no ar Não tinha medo, seja assim, tá boa Mas um sorriso ajuda a melhorar Ah, 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 ah E cantando assim parece que é boa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço poder cantar Ai, 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 ei Não, 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 não